E aí pessoal, voltamos aqui, muito das horas da mente, depois de 7 mil bilhões de anos, né? Última parte nós estávamos aqui, descobrindo um mistério secretamente, totalmente misterioso, né? Sobre o robozinho, que na verdade ele é o próprio cientista, olha só que mistérios E aí ele ficou tão em choque com isso, que ele não conseguia nem raciocinar nada e nem conversar com ninguém, né? Então vamos ver o que se aparecer e fazer aqui agora Hoje é quarta, dia aqui, dia? Dia 17? Dia 17 e... E hoje é dia do balanço, né? Aquela palhaçada que nós faz a contagem de madrugada E eu vou ter que ir, né? Como sempre Então hoje eu estou gravando de dia por causa disso Estou de folga pela manhã e pela tarde, mas quando for 6 horas da tarde Eu vou ter que estar lá pra fazer essa palhaçada aí, né? E aí vai até quinta-feira De manhãzinha, 7 horas 6 horas, 7 horas eu saio de lá e volto pra casa Aí o resto da quinta-feira inteira é folga, né? Aí eu volto só a trabalhar normal, sexta-feira Tudo uma monta palhaçada, né? Odeio Odeio Sinto a esfateamento Sinto a esfateação Controle com bug diretamente do Japão Eu nem ia gravar hoje porque tava com preguiça, mas... Já que eu estou tendo essa folguinha, né? De manhã, vamos ver o que que se tem pra fazer Aqui Esse robôzinho já tá bem... Tá zoado ainda Então tá Robôzinho aqui em choque, dormindo Então vamos explorando aqui tudo o que há para se investigar Deixa eu ver o que é isso Esraguiamento Eles sabem Não ganhamos um troféu ainda por isso, né? Será que tem mesmo? O que mais que tem aqui? Ó, deve dar pra subir ali, né? Olha só Os bichinhos estavam jogando xadrez ali, mas atrapalhou? Xadrez não Mahjong Joguinho chinês Muitas horas tudo aqui, esta casinha Vamos ver o que tem aqui Não dá pra fazer nada ali Não dá pra subir ali Coitado, os bichos tomam um choque grande, né? Olha só Dá pra descer lá Eita diacho, eu vou lá ver Nós não fomos aqui ainda, né? Dá pra subir de volta Ai, que deshora Os lixão podre aqui Água contaminada, cheia de leptospirose Mas parece que a água que tá caindo ali de cima é limpa, né? Ó o bug Ó os bug As patinhas Da zória E todos Estavam lá Vamos ver Falar com os manos ali Falar não dá mais pra ir Hoje Controlinho de puta Tá putístico hoje Tá com trauma Pra essa árvore Que chique Pegar planta vermelha Não dá Pra que essa planta? O robôzinho não pode fazer nada agora Olha Deixa eu atrapalhar aqui um pouquinho Escavocando muito desordamente Será que estão plantando? Que as flores crescendo por aqui Os matam, né? Talvez estejam Ali das horas E agora para onde eu vou Quero sair daqui Pra sentar aqui Barulhinho totalmente eletrônico Que isso aqui? Ah tá Geladeira velha, ó Mofada podre Deixa eu ver pra lá Se eu posso voltar tudo Carreiro de mercado aqui Se eu for por ali Não tem andação E se eu pular ali? Também não Vou ter que voltar ali Pelo onde nós veio O levadorzinho satânico Se for possível, né? Se não, eu me lasquei Iribadouro Ah, é possível assim, ó Ufa, ainda bem Eu fiquei com trauma De ficar preso ali Su, beleza Aí sabe Cheguei aqui Causano Tudo da Zorion Aí sabe Ah, tem subiações Caramba 10 horas aqui Olha As florzinhas chique Tudo muito chique Muito da Zorion Dá pra subir Só daqui Não vai acabar Nada Não, só aqui Eu vou continuar subindo Essa torre misteriosa Aqui tem o quê? Tem uma beirinha aqui Por detrás O vila Não vai dar pra conversar Com ninguém aqui Agora Vários povos aqui Aí sabe Vários pedaços De Das partes dele De vários robôs diferentes Olha Os que tem a carinha pequena Engraçado Mutante Uma cabeçona Com a carinha pequena Olha esse tapete aqui Cheio de lixo Mofado Velho podre Cheio de musgo Lepra E câncer Que longe Os barcos Eletrônico Aqui é o fim da linha Oi, dá pra subir ali Mas primeiramente Deixa eu ver Que tem ali Né Tem mil escadas Aqui pra todo canto Tá porra Sabe Fular Será que ele já tá bem Ainda não Tá em trauma ainda Meu Deus do céu Esse lugarzinho é gigantescamente alto Altamente maléfico Uma torrezinha totalmente grotesca Dá pra subir aqui? Não Não Tem que ser por aqui Merda Vamos ver agora O que tem aqui Várias antenas Vixe Que isto Ué, que diabólico O que seria isto? As carinhas A cabeça dele ali Dormindo no colo dele É o Zibaltasar Nossa Aí sabe Tá no centro agora Dormindo no colo dele Dormindo no colo dele Esse endereço Maravilha Então ele não vai ter mais muita interação Com ele Fazendo no colo Personal gravação Seu 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 Sebo, bom, já que deu o sebo, então vou voltar a papiar com os mano que não estava ali Quero saber altos mistérios secretos, olha que lugarzinho chique Altas meditações, japas Caramba, e só, fico aqui meditando Arigato, então vamos voltar a tudo o caminho, porque eu quero conversar a papiar com todo mundo Que eu sou desses, papiação totalmente frenética E quero pegar aquelas flores também pra ver o que acontece Muito bom esse som aí Nada de mais acontecendo Alex Zodir Acho um bizarro Só isso Arigato, bom dia Partiu de volta a mente, lá pra baixo Vamos ver quem está aqui, dormindo Ah, agora tem isso aqui Do zero Sim Eita porra Hackeiação suprema, linguagem maligna das máquinas O que será que prendeu ele, será que foi automático Não sabe hein Nossa, tem bastante memória ainda Você é doido pra achar tudo Olá, vem pra piar Zurk elétrico Tá sonhando Isaac O vulvo de ir Lá tinha o que mesmo Tinha mais uns mano aqui É mesmo E tu, mano Bora papiar Bilite É pequeno ainda Vila formiga A cara do gato Tá em choque E tá me olhando Sim, exatamente isto Não pode ir pra canto nenhum Os adolescentes revoltados, né Então Aqui não tem mais nada Vamos continuar descendo Revoltavelmente de volta Mas veio de lá Tá aqui Tá porra Ó tanto jogo Sabe hein Está hackeado pra vencer o jogo Vixe Sim Sofriu As carinhas dele Tão que feliz Não é sabe Eu senti cheiro Ué Que triste Aí sim Ficou triste mesmo De verdade agora Coitado Vixe tu, mano Mai Desconstrutiva Da carinha A Mike Tá pintando Essa aqui Tá diabo Mas Sabe hein Marro lixão Aí sim Das horas O que mais Botando tudo aqui Até as papiações Super secretas Investigavelmente das horas Falta investigar o que? Falta investigar lá embaixo, né Onde os bichinhos estavam Tá, lascou Três Vamos ver o que se assocede Aqui ele não corre Porque tem muito lodo Poder pedido Véio Pegou uma flor E deu save Que coisinha chique Meu pai O que irei fazer com isso? Planta vermelha Quem é que gosta De plantas? Já encontrou um robô assim? Estranho Hum É aqui Deshora Então vamos ver aqui Tesouros É mesmo, né Tem tantas coisas Que esse povo joga Que dá pra reutilizar No lixo, né Coisa novinha ainda Só com arranhãozinho Casador de tesouros Vixe Moca Estou de tela em você Aí sabe Achando que estou roubando Esse tesouro dele Vou fugir Vou tentar pegar Uma florzinha roxa Agora, né Conforme nós estamos subindo Já papamos com todo mundo Vamos subir de volta Até o topo agora E suba tudo de volta Corra mais Aqui Se for Sposhibiru Né Tupim Sabe Será que dá pra dar pra Clementine depois? Talvez Eu acho que nós já conversamos Com algum robô Que fala sobre planta, né Mas isso foi Bem lá atrás Então acho que não tem como nós voltar, né Porque quando nós passamos pelo esgoto Fechou o portão, né Lembra que o cara falou que ia fechar o portão Não dava mais pra fazer nada Talvez tenha um próximo robô Que nós vamos usar as florzinhas Então pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Um abraço pra todo mundo E fui embora E chega E tchau Tchau